10 minutos do segundo tempo, olha a batida de longe, a bola explodiu no Cezinho, chute, gol do Santos! E soltou um foguete de fora da área, tentou uma vez, e na segunda acertou, mandou a bola na gaveta ao Maranhão. O substituto do Rodriguinho, bota lá dentro, 2 para o Santos, 0 para o Vasco. Pelo lado direito, colocando velocidade, partindo na sua primeira investida, fez o toque, Neymar, Maranhão, Maranhão, bateu, é gol! Vira do Santos, ele tabelou com o Neymar, que se atrapalhou um pouco, mas botou bonito. E aí bateu o rasteiro na base da trave, 1 para o Santos, 0 para o Atlético Paranaense, André Lofredo. Parece que o Maranhão entrou bem. Aí o Neymar com o pé direito, mete o lançamento para o Maranhão, para o Maranhão! GOOOOOOOL! Metade do Neymar, metade do Maranhão! Maranhão número 4! Por todos os ângulos para você curtir! A categoria do Neymar, o passe preciso na cabeça do lateral, Maranhão! Para, pensa, para, pensa, o árbitro, manda segurar, agora vai, Elano bateu, a bola vai entrando, Maranhão é gol! Gol do Santos! Maranhão é gol do glorioso Alvinegro Braiano! Maranhão! Boa noite.